Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem hoje eu tô aqui pra um bate-papo, às vezes eu acabo gravando um vídeo pra poder falar um pouquinho pra vocês do que tem acontecido, dar um feedback, né? Na verdade, sobre esse projeto Cantar com Yara Negrete e é claro que estou muito feliz porque vocês, acreditem ou não, são mais de 100 mil views nos vídeos que eu tenho gravado pra vocês, então isso só pode me encher de alegria e me dar mais motivação pra continuar fazendo isso que eu tenho feito. Quero agradecer aos comentários, às sugestões, enfim, toda essa participação de vocês dentro desse projeto é o que me ajuda também a criar mais material ainda então vocês vêm com as dúvidas, ah, eu queria saber sobre isso, olha que bacana então vamos lá esclarecer, vamos dar uma força pra galera, então eu fico muito feliz. Também a minha página no Facebook, que é a página de canto, que vocês conseguem também saber através do blog todos os lugares onde eu estou, então quero agradecer também porque são mais de 230 mil pessoas nessa página. A minha página pessoal, então no Facebook eu não tenho mais como adicionar, mas eu tenho uma segunda, procure lá o segundo perfil. Então assim, estou muito grata realmente, vocês estão participando bastante, isso é ótimo e tem muita surpresa chegando pra esse segundo semestre, se prepare, vai ter bastante novidade e eu acredito que vocês vão curtir, né, eu não paro realmente. E às vezes um outro vídeo que eu não consigo jogar pra vocês na nossa segundona das videoaulas, né, das dicas então é porque eu também canto, então às vezes fica complicado, às vezes meu tempo tá muito curto esse mês que passou eu estive em BH, estive em Jaraguá do Sul, Vitória, fui pra Fortaleza, voltei pra BH então eu realmente não paro, porque a minha vida como cantora é muito ativa também, né então assim, é ótimo, é uma delícia, mas às vezes falta um tempinho, mas não tem problema a gente faz aquele corre e dá um jeitinho aqui com a minha equipe da gente fazer alguma coisa pra sempre deixar vocês inteirados e esclarecendo as dúvidas que vocês colocam lá no blog então muito, muito obrigada mesmo. Agora, eu tenho um recado muito importante pra vocês, que às vezes eu me tolo um pouco repetitivo, mas é importante. não deixem de fazer, na verdade são três passos que eu vou passar pra vocês que o primeiro deles, o primeiro, tá, de todos é se você realmente quer cantar, tá levando isso a sério, né, além dos hábitos saudáveis e todas as coisas que eu falo sempre passe por um médico, um motorrinolaringologista esse médico vai cuidar de toda essa parte, né, do aparelho afonador, das suas cordas vocais, sua garganta, enfim tudo que diz respeito à voz está aí, né, esse médico é quem vai realmente te examinar e te dar esse primeiro essa primeira resposta a respeito da sua saúde vocal então procure um motorrino, faça um exame o exame que todo bom fonoaudiólogo indica, aquele que trabalha com a voz é a laringoscopia estroboscópica o estrobo é um aparelho que consegue detectar o movimento das cordas vocais de uma forma bem lenta como um slow motion então, se tiver alguma coisinha, esse exame vai detectar e se acontecer de ter ali um calinho, uma fenda, enfim segundo passo, você vai para um fonoaudiólogo vai sim fazer uma terapia fez essa terapia? ok, tá liberado, deu tudo certo aí você vai para as aulas de canto algumas coisas que eu passo são realmente exercícios muito legais que até os próprios fonoaudiólogos às vezes passam de respiração, vocalizes mas que enfim, eles são extremamente saudáveis não te prejudicam colocam a sua voz, massageiam a sua voz colocam a sua voz no lugar então, o que eu estou passando e dividindo com vocês compartilhando, na verdade é a minha experiência nesses quase 30 anos como cantora profissional então, aquilo que eu realmente não dominar não souber, eu vou dizer a vocês e aquilo que eu puder passar e que eu sei que vai ser interessante, que vai ser bom e que vai resolver aquela sua grande dúvida dúvida, às vezes de anos, de meses que você tem e alguém vem lá e ah, era isso? então é isso que eu vou fazer para vocês então, contem comigo o blog está aí a mil por hora tem novidade chegando fique ligado e muito obrigada realmente pela sua participação pelos views, pelos comentários enfim, vocês estão arrasando um beijo e até mais olha só, você vai receber várias dicas por e-mail então, fique de olho curtam também a nossa página no Facebook nós estamos lá e com muitas dicas e muitas coisas legais é só curtir o botão abaixo se você puder deixar também o seu comentário as suas dúvidas e aquilo que você acha que pode melhorar vai ser sensacional se você gostou do vídeo, é só compartilhar com seus amigos tchau, tchau 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 tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto